Eu, cada vez que vi você chegar Me fazer sorrir e me deixar Desse tido eu disse muito mais Muito mais Novamente estúpido provei Desse doce amargo quando sei Cada volta sua o que me faz Vi todo meu orgulho em sua mão Deslizar, se satisfar no chão Eu vi o meu amor tratado assim Mas basta agora o que você me fez Acabe com essa droga de uma vez Não volte nunca mais pra mim Acabe com essa droga de uma vez Não volte nunca mais Eu, toda vez que vi você voltar Eu pensei que fosse pra ficar E mais uma vez E mais uma vez Falei sim Mas Já depois De tanta solidão Do fundo do meu coração Não volte nunca mais Do fundo do meu coração Não volte nunca mais Se você me perguntar Se ainda é seu Todo meu amor Eu sei que eu Certamente Certamente De poder ver E sim Mas Já depois Já depois De tanta solidão Do fundo do meu amor Do fundo do meu coração Do fundo do meu coração Não volte nunca mais Do fundo do meu coração Acabe com essa droga de uma vez Acabe com essa droga de uma vez Eu, toda vez que vi você passar num vigor 2008 Acabe com essa droga de uma vez Acabe com essa droga de uma vez Acabe com essa droga de uma vez Amém.